Bom, quando eu tinha a idade de 13 anos, éramos 5, eu, minha mãe, meu pai, meus três irmãos, eu a mais velha. Então nesse período eu cheguei a perder meu pai. Nós pagávamos aluguel de casa e quando perdi meu pai, as coisas começaram a ficar difíceis na minha casa. A minha mãe falou pra mim, filha, você tem que arrumar um emprego e me ajudar. E eu falei, tudo bem mãe. E ali eu deixei de estudar pra trabalhar, pra ajudar ela. E eu comecei a trabalhar em casa de família e assim fui. Quando foi mais ou menos aos 14 anos, eu tava trabalhando e perdi aquele emprego. Então minha mãe tornou a pedir de novo, filha, torna, arrumar outro emprego. Aí eu fui ao centro de Maceió, chegando no centro de Maceió, eu fui procurar um emprego e consegui emprego em uma lanchonete. E ali eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Trabalhei, trabalhei, comecei ajudando a minha mãe. Quando foi mais ou menos aos 15 anos, a casa que nós morávamos de aluguel caiu. E nós fomos morar em barracas de lona. Os irmãos já viram aquela história, desabrigado, barracas de lona? Por aquilo ali eu passei. Então fomos passar a ser mais difícil a situação para nós. E ali eu trabalhando, perdi meu emprego também. Aí a minha mãe disse, filha, logo agora você perdeu o emprego, você tem que conseguir outro emprego, você tem que trabalhar, você precisa me ajudar. E eu falei, mãe, tá bom, tudo bem. Aí eu saí de novo, fui lá onde eu trabalhava, voltei lá no mesmo emprego, falei com o meu ex-chefe. Ele olhou pra mim e falou assim, ó Luciana, eu não tenho nenhum emprego pra você, eu não posso fazer nada por você. E eu disse, tá bom. Aí do lado tinha um moço, aquele moço era maçom, aquele moço de 53 anos, tava iniciando uma empresa. E aquele moço me ofereceu um emprego, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Aí ele chegou e disse, então vamos no meu escritório. A gente foi. Chegando lá ele me deu todas as instruções do trabalho e eu comecei a trabalhar. Então eu comecei a trabalhar e tudo. Quando foi mais ou menos perto dos 16 anos, nesse período, Deus pela misericórdia dele, deu uma casa pra minha mãe. Minha mãe não era cristã, mas o Senhor deu a casa pra ela. Aleluia. Então quando foi aos 16 anos, aquele homem chegou pra mim e falou assim, olha Luciana, não dá mais pra você trabalhar aqui. E eu fiquei triste. Eu disse, mas por quê? Eu fiz alguma coisa errada? Ele falou, não, você tá trabalhando tudo bem, você até já conhece todo o trabalho, já tá fazendo pagamentos, já tá fazendo tudo, mas não dá mais pra você trabalhar aqui. Eu disse, tá bom. Ele falou assim, olha, só tem uma coisa. Só tem um jeito de você ficar trabalhando aqui. Se você me quiser, se você quiser ser minha, você vai poder ficar aqui. Aí eu não entendi o que aquele homem tinha falado. E ele, e eu disse, o quê? Aí eu perguntei de novo, ele falou, é verdade. Se você quiser continuar nesse trabalho, você vai ter que ser minha. Aí eu fiquei pensando, eu sabia que a situação tava difícil. E eu aceitei. Decidi aceitar. Eu disse, tudo bem, eu aceito. Aí, tudo bem, né? Comecei ali, aquele homem começou a me envolver em um mundo de dinheiro, um mundo de vaidade, das coisas que uma pessoa jovem, um adolescente gostaria de ter nesse mundo. E ali eu comecei a me envolver em tudo, irmãos. Comecei a beber, fumar, e tudo. Quando foi aos 17 anos que eu comecei a olhar pra minha vida, o estado que eu estava, eu já estava sendo uma garota de programa. Já comecei a receber vários e várias propostas, muito altas, que eu não conseguia resistir. E por isso eu aceitava todas as propostas. E eu estava nessa situação. E o tempo foi passando. Quando foi aos 18 anos, eu disse assim, eu não quero mais saber dessa vida, meu Deus. Eu vou sair disso, eu não quero mais isso. Eu vou arrumar um emprego de carteira assinada e vou parar com isso. E ali eu fui procurar um emprego. Eu consegui um trabalho, o Senhor abriu uma porta pra mim, em uma loja, em uma grife. E eu comecei a trabalhar naquela loja. Mas, irmãos, quando a gente não tem uma vida espiritual, quando a gente não conhece o amor de Jesus, o mundo não consegue tirar o que é do mundo. Aleluia! De jeito nenhum, o mundo não consegue tirar o que é do mundo. Então, eu tinha aquele emprego, eu estava ganhando bem, mas aquela vida que me apegou, irmãos, não conseguia largar eu. Por mais que eu tivesse de tudo, mas eu não conseguia largar, porque eu não tinha Jesus Cristo, que é a nossa fortaleza. Aleluia! Então, depois, irmãos, quando foi mais tarde, aos 19 anos, Deus viu que nada ia me tirar daquela vida. E o que foi que Deus me permitiu? Deus me permitiu gravidez. Eu fiquei grávida. E aí, eu disse, meu Deus, eu estou grávida, eu não acredito. Nesse período, irmãos, a minha mãe aceitou Jesus. Aí, eu disse, pronto, agora pronto. Eu detestava crente. Eu queria ver tudo, menos crente na minha frente. Aí, eu disse, ai, meu Deus, logo agora a minha mãe aceitou Jesus. Ai, minha mãe aceitou Jesus, ficou desempregada, e minha mãe só fazia orar, 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 orar. E estava tudo em casa, estava tudo errado. Não tinha trabalho para ninguém. Eu estava parada também, perdi meu emprego, ainda grávida. E estava aquela situação. Aí, eu parti para a luta de tirar aquela criança. E eu fui tirar aquela criança, irmãos. Corri para lá, corri para cá, tomei vários e vários medicamentos. E nada eu consegui fazer. Depois de tudo, a única coisa que eu pensei em fazer, voltar lá naquele homem, naquele moço. Cheguei lá, falei para ele, olha, eu estou grávida. Ele até riu de mim, disse, é, posso fazer nada para você. E eu falei, você pode, você pode me ajudar. Ele disse, é, vou pensar. Ai, ele pegou e resolveu, disse, eu conheço uma moça que ela faz esse tipo de trabalho. Eu disse, então me leve lá. E ele pegou e me levou na casa dessa moça. Chegando lá, irmãos, aquela moça cobrou 10 mil cruzados. Naquela época era dinheiro, era coisa de 10 mil reais hoje. Aquela mulher cobrou 10 mil cruzados. E aquele homem olhou para mim assim, disse assim, eu não vou pagar esse dinheiro de jeito nenhum. Eu não tenho condições de pagar, não. Eu falei, você pode pagar. Ai, ele foi lá e foi cá e pagou. Passou um cheque. Ai, ele disse, olha, eu vou pagar. Mas depois você vai ter que me pagar. Eu disse, tudo bem, como você quiser eu pago, não tem problema. Ai, tudo bem, acertamos tudo. No dia seguinte, a minha mãe nada sabia. Minha mãe estava em casa orando, irmãos, e Deus estava revelando para minha mãe um caixão. Um caixão, uma nova convertida recebendo uma visão de um caixão. Ela não estava sabendo de nada. Aleluia. Então, quando foi no dia seguinte, eu me preparei, botei minhas coisas e tudo. Mãe, vou sair. Saí. Ai, já fui para a casa da mulher fazer o trabalho. Cheguei lá na casa daquela mulher, irmãos. A primeira coisa que ela resolveu fazer foi comprar umas velas. Essas velas eu não sabia para que eram. E ai, eu perguntei a filha dela, para que são essas velas? A filha dela chegou e falou assim, essas velas é para a mamãe acender para os guias guardar as almas da pessoa. Ela faz esse trabalho. Para todas ela faz isso. Ai, eu pensei assim, é? Ah, pelo menos eu vou estar guardada, né? De alguma coisa. Eu não entendia de nada de religião, para mim, tanto fazia. Ai, tudo bem. Ai, ela me chamou, ai, foi lá para dentro. Ela botou uma sonda e nada aconteceu. Botou outra sonda e nada aconteceu. Quando foi no terceiro dia, irmãos. Ai, ela chegou para mim e falou assim, Luciana, agora não tem mais jeito. As suas crianças já estão mortas. Ai, eu olhei para ela, não entendi. Eu disse, o que? As minhas crianças? Que crianças? Ela falou, as suas crianças porque são gêmeas. Ai, eu entristeci na hora. Eu disse, o que? Gêmeas? Ai, ela falou, é. Ai, eu, tudo bem. Ela disse, olha, para lhe livrar eu vou ter que tirar ferro. E eu não tenho anestesia. Ai, eu disse, tudo bem. Ela me levou para uma sala, entrou na outra salinha dela e foi acender mais vela para os guias. E ali ela foi fazer o trabalho em mim. Quando eu estava naquela sala, irmãos, ela mandou chamar uma moça para segurar os meus braços. Para mim não ter nervoso e cair. Então aquela moça que veio para segurar os meus braços desmaiou em cima de mim na hora que estava fazendo o trabalho. Ela desmaiou em cima de mim e eu continuei normal. Sobre ali, não estava sentindo nada. Eu não estava anestesiada com a medicina, irmãos. Mas eu estava anestesiada com coisa maligna. Porque eu não consegui sentir um alfinete me beliscando. Aleluia. Eu tenho que dizer isso, irmãos. Porque no mundo, irmãos, a gente, quando a gente não serve a Jesus, a gente sai guiado pelas coisas perversas. Aleluia. Pelas coisas que não é de Deus. Aleluia. Porque é difícil você ver. Aleluia. Uma pessoa que não é crente ir para uma igreja e se entregar a Jesus. Só quando o Espírito de Deus leva. Aleluia. Quando está realmente necessitando de Deus, que o Espírito de Deus leva. Mas pelo mundo, o mundo nunca leva ninguém para o Senhor. Aleluia. Então, naquele momento, eu estava anestesiada, irmão, de coisas malignas. E por isso eu não senti nada. Aleluia. Então, depois... Mas ali, irmão, foi ali que Deus começou a obra na minha vida. Deus permitiu aquela mulher perfurar o meu útero. Aleluia. Quando eu pensei que ia acabar, que estava tudo bem, meu útero estava perfurado. Aí eu fui para casa. Cheguei em casa, minha mãe estava triste, preocupada. Falando. Filha, pelo amor de Deus e tudo. E, ó, mãe, não tem problema não. Estou boa. Vou ficar boa. Aí, tudo bem. Irmãos, eu cheguei em casa de tarde, de manhã. Quando foi à noite, irmãos. À noite eu tive uma queda. Eu tive febre. Comecei a ficar muito mal. E aí eu fui levada às preces para o hospital. Fui para a maternidade. Quando eu cheguei nessa maternidade, irmãos. Para os irmãos verem que era mesmo de Deus. Quando eu cheguei nessa maternidade. Eu cheguei numa situação tão grave. Que não deu tempo dos médicos fazerem um exame de sangue em mim. Para saber qual o tipo de sangue que eu tinha. Então, rapidamente me pegaram, me colocaram numa maca. E me levaram para uma sala de cirurgia para fazer uma simples coletagem. Quando chegou naquela sala, irmãos. Eu tomei a anestesia para adormecer. Todo médico sabe que uma anestesia tem um período do paciente tornar. Mas comigo não aconteceu assim. Eu tomei aquela anestesia e passei direto. Passei. Acabou o efeito da anestesia. Eu continuei adormecida. Então, os médicos começaram a entrar em pânico. Aí começaram a convocar todos os médicos daquele hospital. Eu sei que uns 10 médicos rodearam o meu leito. E ficaram todos apavorados querendo fazer alguma coisa. Aí quando faltava 15 minutos para me morrer mesmo. Para me partir. Aí o médico mandou chamar o moço da ambulância e falou. Olha, vai buscar sangue para esse paciente. Porque ela vai morrer. Ela só tem 15 minutos. Se você não chegar com sangue aqui para ela. Dentro de 15 minutos que ela morre. Aí o moço da ambulância perguntou. Mas qual o tipo de sangue? Ah, nós não sabemos. Vá no Emoói e traga sangue de qualquer jeito. Aí foi lá aquela confusão. E rapidamente o moço disse que não se responsabilizava. Pegou o carro e foi embora. Foi para o Emoói buscar sangue. Chegando no Emoói, irmãos. Foi outra luta para conseguir o sangue. Porque a moça do Emoói não queria se responsabilizar por mim. Aleluia. Então, irmãos. O moço pegou o sangue e trouxe o sangue. Aí quando chegou. Aí quando o moço chegou, irmãos. Enquanto o moço foi buscar o sangue. Tinha um médico. Tinha 10 médicos. Como eu falei, 10 médicos. Dentro desses 10 médicos havia um. Esse médico não fazia nada, irmãos. Nada. Absolutamente nada. Esse médico apenas ficava de braço cruzado. E olhando para mim assim. Calmo. Nem no olhar dele demonstrava preocupação. Aleluia. Mas ele estava tão calmo, irmãos. Que as pessoas até tinham abuso dele. Perguntavam o que ele estava fazendo ali. De tão calmo que ele estava. Aleluia. Mas ele estava lá. De repente chegou o moço com sangue. Aí colocaram o sangue em mim. E falaram. Pronto. A nossa parte nós já fizemos. Agora vai depender dela. Aí tudo bem. Aí foram saindo de um em um. De um em um. Foram saindo. Mas aquele, irmãos. Que estava de braço cruzado. Que não fez nada por mim na hora da minha necessidade. Aquele médico. Ele ficou, irmãos. Ele ficou do meu lado. Ele botou uma cadeirinha. Sentou perto do meu leito. Encostou o braço. Me cobriu. E deitou. Quando eu acordei. Que eu não sabia onde eu estava. Abri o olho assim. Aí ele falou assim comigo. Luciana, você está bem? Aí eu falei. Estou. Aí eu dormi de novo. Estava fraca. Adormeci de novo. Pronto. Quando foi no outro dia, irmãos. Na minha enfermaria. Irmãos. Era assim de gente. Mas era muita gente, irmãos. Era enfermeira. Era doutor. Era os pacientes. As pacientes estavam me perguntando uma coisa. Luciana. Quem era aquele doutor que estava aqui ontem? Que doutor era aquele que a gente nunca vimos ele aqui? Aleluia. Quem era aquele doutor que a gente nunca ouvimos? Ele era seu doutor particular? Aleluia. Que médico é aquele que ficou do seu lado? Aleluia. Que não deixou você? Aleluia. Eu disse. Que domingo? De que você está falando? Eu não estou sabendo de nada. Aleluia. Irmãos. Aquele médico não era outro. Mas era o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que ficou ali do meu lado. Para ter a certeza da minha vitória. Aleluia. Para os irmãos ver, irmãos. Que enquanto nós estamos atribulada. Passando até pela hora da morte. O Senhor está calmo. Aleluia. Porque o Senhor sabe a hora de agir. Aleluia. E por outro lado, irmãos. Estava a menina da minha enfermeira. Os doutores. Os doutores e as enfermeiras estavam me perguntando. Moça. Que tipo de sangue é o seu? Eu digo. Ó positivo. Ele disse. Não pode ser. Ó positivo não pode ser. Eu disse. Por que? Ele falou. Mas esse foi o tipo de sangue que o moço trouxe do hemólico para você. Nós não sabíamos qual é o tipo do seu sangue. E mandamos buscar rapidamente. Ele ficou sem saber o que falar. Eu disse. Mas o que o Senhor está falando? Eu não estou entendendo nada. Vocês estão tudo falando que eu não estou entendendo nada. Irmãos. Por isso que eu digo. Que naquele dia. Eu fiz um ato errado. Aleluia. Mas Deus chegou na hora. Aleluia. Deus chegou na hora, irmãos. Então depois daquilo ali. Eu fiquei naquele hospital um bom tempo. Comecei a piorar. Piorando cada vez mais. E ali o tempo foi passando. Mais adiante. O doutor chegou para mim e falou. Luciana. Se prepare. Fique em dieta zero. Que nós vamos ter que extrair o seu útero. Aí quando o doutor falou assim para mim. Eu fiquei triste. Eu disse. Ai doutor. O Senhor vai extrair o meu útero? Ele disse. Vou. Tenho que fazer isso. Tudo bem. Aí eu fiquei em dieta zero. E ele extraiu o meu útero. E graças a Deus foi tudo bem. Aí passou. Depois me transferi daquele hospital para um outro hospital. Aí assim continuei. De hospital em hospital. E isso aconteceu por mais ou menos seis meses. Mais ou menos seis meses. Eu ia em casa só visitar. Eu chegava em casa de manhã. De tarde. Quando era noite. Eu piorava. Voltava pior do que eu que estava. E assim foi várias vezes acontecendo. Quando foi depois desse bom tempo. Aí eu tive uma alta. Fui para casa. Tive uma alta. Fui para casa. Mas foi do mesmo jeito irmãos. Cheguei em casa tarde. E a noite eu voltei. Só que quando eu voltei dessa vez. Foi diferente. Dessa vez. Eu já estava com dois cistos. De repente surgiu dois cistos. Dois cistos na minha junta. Assim dos meus quadris. Dois cistos que eu nem sei como foi que surgiu aquele cisto. E as minhas pernas não estiravam. Ficavam sempre juntas. De tanta dor que eu sentia. Aí minha mãe chegou e começou a me procurar um hospital para me colocar. Nenhum outro hospital queria mais me aceitar. Porque nenhum não sabia mais o que eu tinha de tanto problema. Eram muitas enfermidades irmãos. Aí então minha mãe resolveu me levar para um pronto socorro. Que é o hospital público. Chegando naquele pronto socorro irmãos. Aleluia. Eu já tinha passado por aqueles hospital todos. Mas igual aquele não. Aquele hospital irmãos. Eu vi pessoas com a barriga rasgada. Com a cabeça cortada. Com as tripas para fora. Era horrível irmão. Era gente gritando. Outros gemendo. Era tanta coisa horrível. Eu cheguei tão mal. E quando eu cheguei irmão. Estava assim de gente para fazer cirurgia. E eu também era uma das imediatamente fazer cirurgia. Então quando eu cheguei. O moço para lá. Maca vai. Maca vem. Só fazia empurrar a gente. Aí falaram assim. Vamos lá fazer cirurgia. Aí levaram o moço lá. Que tinha levado umas facadas. Levaram ele para fazer cirurgia. Fizeram a cirurgia nele. Aí depois que fizeram a cirurgia nele. Me levaram para fazer cirurgia em mim. Quando eu estava entrando irmãos. Na sala de cirurgia para fazer cirurgia. Aí eu ouvi. Quando um rapaz falou assim. Vamos rapaz. Vamos trocar esses aparelhos. Para fazer a cirurgia da moça aí. Aí o outro falou assim. Que nada rapaz. Que trocar aparelho. Que nada. Está todo mundo aí gritando. Está todo mundo gemendo. Vamos fazer esse negócio aí com isso mesmo. Então irmãos. O mesmo aparelho que fizeram a operação naquele moço. Fizeram em mim. Aleluia. Eu não podia falar nada. Eu só estava ouvindo ele. Mas eu estava com tanta dor. Eu não conseguia nem falar. Então. Tudo bem. Fizeram a cirurgia em mim. Me levaram para uma sala de recuperação. Que é uma sala gelada. Muito gelada. Gelada mesmo. Eu fiquei naquela sala. Aí irmãos. Naquela sala. Sabe o que aconteceu? O senhor enviou uma serva dele. Para ficar do meu lado. Então aquela serva estava lá. E a gente nos conhecemos. E justamente ficamos na mesma enfermaria. O senhor colocou a gente juntinha. E a gente ficamos na mesma enfermaria. Aí eu continuei naquela enfermaria. Não estava andando. Eu pensei que estava andando. Mas eu não estava andando. Eu pensava que eu ia andar depois daquela operação e tudo. Mas só que quando eu fui procurar a força das minhas pernas para me andar. Eu não conseguia achar. Estava como se estivesse dormente. Aí tudo bem. Aí passando um certo tempo. Aconteceu uma coisa que até hoje eu me admirei com aquilo. Eu um certo dia estava necessitando de uma maçã. Uma simples maçã. E eu precisando daquela maçã. E eu falei para a nutricionista. Nutricionista. Me arruma uma maçã. Pelo menos uma. Ela olhou assim para mim e disse. Ô Luciana. Não tem maçã aqui filha. Está com muito tempo que o hospital não vê maçã. Aí eu fiquei assim. Tá bom. Aí ela saiu. Aí eu fiquei assim. Aí aquela irmã que estava lá do meu lado. Olhou para mim e disse assim. Ô Luciana. Por que você não pede a Jesus? Aí eu olhei assim e disse. Vai bem dizer que Jesus vai me dar maçã. É. Minha incredulidade. Vai bem dizer que Jesus vai me dar maçã. Tá bom. Aí eu do jeito que eu estava desejando. Eu olhei assim para o céu. Mesmo assim. De olho aberto. Eu disse. Jesus. Me dá uma maçã. Pelo menos uma. Se não uma bandinha. Eu falei assim irmãos. Eu não estava crendo. Mas eu falei assim mesmo. Mas irmãos. Assim que eu acabei de falar irmãos. Na minha frente. Uma enfermeira. Com uma bandeja na mão. E três maçãs. Aleluia. E eu fiquei admirada. Eu disse. Meu Deus. Eu estava pedindo o Senhor. Não foi a ninguém aqui mais. Aleluia. E ela falou. Não disse Luciana que Jesus estava? Eu disse. É. É. Vou acreditar que foi de mim. Eu não acreditava. Tudo bem. Aquilo ali comoveu meu coração. Aí passou né. Todo dia eu ouvia as irmãs falando. Filha. Aceita Jesus. Jesus quer fazer uma obra na tua vida. E eu sempre dizia não. Sempre dizendo não. 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 E assim o tempo que eu passo. Cada vez que eu dizia não para Jesus. Eu piorava. Cada vez que eu dizia não. Eu piorava. Aí tudo bem. E eu lá. Quando foi um certo dia irmãos. A enfermidade do câncer. O câncer nos ossos. Já começou a surgir. Começou por esse braço. Como os irmãos veem. Esse meu braço aqui não levanta. Começou por esse braço. Esse braço ficou uma bolha d'água irmãos. Parecia uma bola de assopro. E doía tanto. Queimava. Queimava. Queimava muito. Então. O médico chegou para mim. E falou assim. Luciana. Prepara esse bracinho aí. Prepara aí. Fica em dieta zero. Que você. Que a gente vamos amputar o seu braço. Aí eu olhei assim para o doutor. Deixei amputar o meu braço. Ele falou. Eu disse. Tá bom. Eu fiquei triste. Porque eu não queria que tirasse o meu braço. Aí tudo bem. Fiquei em dieta zero. Aí irmãos. Quando fui na hora da cirurgia. Na hora mesmo da cirurgia. O doutor chegou. Olhou para o mesmo braço. Olhou assim. Falou. Eu não vou precisar amputar esse braço não. Eu não tenho para quem amputar esse braço. Eu apenas vou fazer uma drenagem. E eu fiquei assim. Eu disse. O senhor não vai mais amputar o meu braço? O senhor não vai mais cortar o meu braço? Ele falou. Não filho. Eu não tenho para quem mais cortar o seu braço. Estou vendo para quem é razão cortar o seu braço. Aí irmãos. Eu fiquei feliz com aquilo. Eu disse. Meu Deus. Ele não vai mais cortar o meu braço. Aleluia. Deus estava mostrando. Irmãos. Que o que o homem quer fazer. Quando é do homem. Deus não permite. Quando é de Deus. Deus permite. Aleluia. Então depois daquilo ali. Aí eu continuei. Cada vez pior. Sempre surgindo alguma coisa. Aí de repente. Irmãos. Vinha drenagem daqui. Drenagem dali. Corta daqui. Corta dali. Para os irmãos terem uma ideia. Irmãos. O câncer começou a se espalhar no meu corpo todo. Que eu. Como. Eu vou fazer um exemplo aqui para os irmãos. É. Na nossa parte da nossa coxa. Vamos fazer um exemplo. A parte da minha coxa. É daqui. Para aqui. Né. É do mesmo tanto. Eu tenho uma cirurgia. Uma cirurgia daqui. Para aqui. Essa cirurgia não levou um ponto. Essa cirurgia foi tirada quatro dedos de carne. Para cobrir a minha barriga. Porque na minha barriga já tinha sido quatro vezes operada. Aleluia. Tudo isso irmãos. E nesse período. Sabe quanto eu estava pesando? Na média. 27 quilos. Se não fosse menos. Aleluia. Olha irmãos. Não dá nem para me explicar. Um cadáver. Um cadáver vivo. Cortaram o meu cabelo. Fiquei quase careca. Fiquei aquela pessoa que me chamava de vovó. Eu achava até engraçado. Eu só estava vivo. Porque Deus me permitiu ficar viva. Passar por tudo aquilo ali irmãos. Nesse período que eu estava passando tudo isso irmão. Estava toda cortada. Essas caras nas minhas costas. Eu estava tão magra irmão. Mas tão magra. Que aquele colchão dos hospitais é lona. Como os irmãos sabem. São lona. Então irmãos. Em tudo que eu ficava naquele colchão. Quando as enfermeiras e enfermeiras vinham me dar lavagem. Para fazer o curativo em mim. Sabe o que que acontecia? Quando eles me viravam assim. O couro das minhas costas ficava no colchão. E fazia as caras justamente nos ossos. Não era na carne. Era nos ossos. Aleluia. Nesse período irmãos. O hospital ficou em greve. Era tempo de carnaval. E o hospital ficou em greve. Nessa greve desse hospital. Fiquei três dias. Sem banho. Sem curativo. Sem nada. Sem nada irmãos. E nesse dia irmãos. Quando a minha mãe foi me visitar. Mãe. Pelo amor de Deus mãe. Me tira daqui. Me ajuda mãe. Faz alguma coisa por mim. Nesse período irmãos. Eu estava tão imóvel. Sem força de me mexer irmãos. Que quando eu vi só alguma coisa mexendo assim nas minhas costas. E eu não sabia o que era que estava mexendo nas minhas costas. Então eu botei a minha mão assim. Com menos com a pouca força. Botei a minha mão assim. Quando eu puxei a minha mão. Que eu olhei irmãos. Sabe o que veio na minha mão? Um tapuru. Os irmãos sabem o que é tapuru. É bicho de lixo. Aqueles bichinhos. Então veio o tapuru nas minhas mãos. Porque o tapuru já estava comendo aquelas feridas. Aleluia. E por tudo isso eu estava passando irmãos. Então nesse período a minha mãe chegou. E foi o jeito falar com a direção do hospital. E pediu para alguém tomar conta de mim. Para o hospital liberar. E o hospital falou para a minha mãe que não podia. Aí minha mãe foi para casa e disse tudo bem. Minha mãe foi orar em casa. Quando foi no outro dia que a minha mãe voltou lá irmãos. Já não foi o hospital que procurou. Já não foi minha mãe que procurou o hospital. Foi o hospital que procurou a minha mãe. Aí mandaram chamar a minha mãe e falou. É a senhora que quer alguém para vir cuidar da sua filha? Aí minha mãe falou. É sim senhor. Aí o hospital falou. Olha moça. As portas estão abertas. Pode vir quem a senhora quiser. Pode trazer o que a senhora quiser. Pode vir quem a senhora quiser. E olha. Não só vai ser para a senhora não. Vai ser para todos os pacientes. Aleluia. Irmãos. Quando a minha mãe chegou dizendo aquilo ali para mim. Eu só não pulei da cama porque eu não podia irmãos. Eu vi aqueles velhinhos irmãos. Que não podiam levantar da cama. Aqueles velhinhos que não podiam se levantar da cama para cuidar. Para beber um copo com água. Eu vi eles sendo cuidados pelos seus parentes. Com tanto amor. Com tanto carinho. Eu vi aquela porta que Deus abriu irmãos. A porta que o homem não pode abrir. O senhor abre. Deus me deu uma força no meu braço. Eu levantei a minha mão e eu puxei aquela máscara que tinha. Quando eu tirei aquela máscara. Eu vi quando os enfermeiros disseram. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Coloca o oxigênio. Aí rapidamente trouxeram o oxigênio. Colocaram no meu nariz. Falaram. Bom. Ela agora tem que resistir o oxigênio. Se não ela morre. Por causa que o oxigênio ele não tem parada. A gente tem. Expira e respira. Então eu tinha que ser forte. Mas eu estava muito fraca para aquilo. Mas o senhor me ajudou e eu consegui. Depois daquilo ali me botaram em uma sala de. Em um isolamento. Uma sala que fica só a pessoa sozinha. A pessoa quase não vê ninguém irmãos. Só vê os enfermeiros quando eles vão lá cuidar da gente. E eu fiquei naquele isolamento. Irmãos. Naquele isolamento foi horrível irmãos. Eu comecei a ver. Eu comecei a ver coisas que eu não estava. Que eu ainda não vi. Que eu ainda não estava vendo. Eu vi um homem. Um homem alto. Preto. O meu careca. Todo nu. Só de bermuda. E aquele homem chegava para mim e falava assim. Você é minha. Você tem que trabalhar para mim. Você sabia disso? Você não pode ir embora. Você é minha. Eu vou matar você. Eu vou matar sua família. E ele ficava me atemorizando irmãos. Falando aquilo tão. E ele falava sabe. Falava tão bravo comigo assim. Ele dizia que ia me matar. Que ia fazer aquilo e aquilo outro comigo. Com a minha família. Até ele mostrou a minha mãe. Em uma camisa de força. Ele dizia. Larga minha mãe. Deixa a minha mãe. Vai embora. E ele dizia. Eu vou matar sua família. Eu vou matar todo mundo. E era aquela coisa. Irmãos. Eu vivi pavô. Olha. Aquele homem ficava rodeando aquilo ali tudo. A minha mãe. Quando foi me visitar. Ele botou a mão assim. No pescoço da minha mãe. E dizia que ia matar a minha mãe. Minha mãe não estava sentindo nada. E eu olhava assim. Eu dizia. Meu Deus. Ninguém não consegue ver ele. Ele passava pelos enfermeiros. E os enfermeiros não via ele. Eu dizia. Ninguém está vendo ele. Eu queria mostrar para os enfermeiros. Mas ninguém conseguia ver eles. Eu de olho aberto. Estava vendo aquele homem. Ninguém estava vendo. Aleluia. Eu sei que ali irmãos. Era o próprio demônio. Que estava querendo perturbar a minha mente. Como ele não estava conseguindo levar a minha vida. Ele queria pelo menos me deixar louca. Aleluia. Mas o Deus que nós servimos. Não deixa essas coisas acontecer. Aleluia. Deus cuidou de mim na mente. Na carne. No espírito. Na alma. Em tudo irmãos. Aleluia. Deus me permitiu passar tudo aquilo. Mas foi para hoje eu glorificar o nome dele. Aleluia. Então depois daquilo ali. Passou. Graças a Deus. Aquele homem sumiu da minha frente. Aí me levaram para uma enfermaria de novo. Aí eu passei mais um bom tempo. Quando foi um ano e dois meses. Mais ou menos. Daí que eu estava naquele hospital. Aí me transferiram para um outro hospital. Quando eu cheguei nesse outro hospital. Irmão. Chegou uma serva do Senhor. No mesmo dia. E aquela serva do Senhor. Ela chegou. Ficou na mesma enfermaria que eu. Ela perguntou assim para mim. Luciana você é crente? Aí eu fiquei com receio de dizer não. Porque eu não queria que ela. Que ela ficasse inimiga de mim. Eu queria que ela fosse minha amiga. Como eu estava. Entendeu? Que ela me aceitasse como eu era. Aí eu falei assim. Sou. Falei da boca para fora. Sou. Aquele sou bem aguado. Aí tudo bem. Ela também não. Não disse nada. Aí ela. Sabe o que aconteceu irmão? Ela começou a me ensinar a ser crente. Ela começou a me ensinar a ler a Bíblia. Começou a me ensinar a louvar indo. Começou a me ensinar a orar. E eu disse. Ué. Se eu já sou crente. Ela sabe que eu sou crente. Por que ela está me ensinando? Mas era Deus que estava fazendo com que ela me ensinasse irmãos. Aleluia. E eu disse. Meu Deus. E ali ela estava me ensinando. Me ensinando. E eu estava gostando daquilo. Eu estava conhecendo Jesus. Aí eu disse. Meu Deus. Então depois daquilo ali. Quando foi um certo tempo. Eu disse. Quer saber de uma coisa? Eu agora sou crente. Agora eu não vou deixar de ser crente. Eu agora sou crente. Eu estava tão gostoso daquilo ali. Que eu não queria mais deixar. Eu disse. Pronto. Agora eu sou crente. Aí disse. De ser crente. Aí de repente chegou o doutor e disse assim. Marlene. Vamos filha. Se preparem para você ir para a cirurgia. Ela. Tudo bem. Ela ia fazer uma cirurgia. Aí o doutor levou ela para lá. Irmãos. Quando chegou na hora dela fazer a cirurgia. Irmãos. O doutor tirou o rauxes dela. E disse. Marlene. Onde é que está a tua enfermidade? Eu não estou vendo mais doença aqui. A tua doença sumiu. Aleluia. Aí ela chegou e ficou. Ela ficou maravilhada irmãos. Ela chegou lá na enfermaria. Chegou sorrindo. Aí eu olhei assim. Eu não entendi. Por que aquela alegria dela. Eu disse. Marlene. Você já fez cirurgia? Ela olhou assim para mim e disse. Jeová já fez Luciano. Aí eu disse. Amém. Aí o doutor chegou e disse. Pode preparando. Que vai para casa. Aí eu disse. Então Marlene vai para casa. Aí o doutor virou para mim e disse. Você também. Vamos se preparando que você vai para casa. Aí eu disse. Ah não doutor. Pelo amor de Deus doutor. Eu não posso ir para casa doutor. O senhor está vendo que eu não tenho condição de ir para casa. Minha perna está cheia de secreção doutor. Doutor ainda estou doente. Aí ele olhou assim para mim. Sentou. Aí falou assim para mim. Luciano. O que a gente podia fazer por você. Nós já fizemos. A sua enfermidade filha. Infelizmente nós não podemos fazer nada por ela. Você vai ter que ir para casa. E praticamente morrer. Esperar a morte. Porque do jeito que eu estava, eu só estava esperando a morte. Ele só não falou isso. Você vai ter que ir para casa. Tá bom. Aí ele disse. Vamos fazer uma drenagem na sua perna. E você vai para casa. Tá bom. Ele fez a drenagem na minha perna. E eu fui para casa. Quando foi no dia de eu ir para casa. Irmãos. Fiquei triste. Fui de maca para casa. Quando eu estava entrando naquela casinha humilde. Irmãos. Dentro de uma maca. Eu sei de uma coisa. Irmãos. Eu podia estar triste com alguma coisa. Mas eu estava ali com Jesus. Porque eu sabia que eu estava deixando todos os médicos aqui da terra. Mas eu estava indo para os braços do médico dos médicos. Aleluia. Aí eu disse. Meu Deus. Eu sei que o Senhor está aqui de braços abertos me recebendo agora. Aí eu entrei. Fui para aquela caminha humilde. Lá no hospital. Aquele colchão era de lona. Mas era fofo. E na minha casa, irmãos. Que era um colchonetezinho. Num lastro. Difícil para mim ficar. Aí o médico falou para a minha mãe. Prepare um colchão de água para ela. E um colchão escália. A minha mãe. Tudo bem. A minha mãe dizia. Tudo bem. Como se fosse fácil conseguir. Estava desempregada. Dentro de casa só tinha água na geladeira. E ela falou assim. Aí. Tá bom. Aí minha mãe chegou. Minha mãe começou a orar, irmãos. Dentro de uma semana, irmãos. Que eu estava em casa. Deus usou uma pessoa católica. Deus usou uma pessoa católica. Essa pessoa. Essa pessoa se prontificou de conseguir um colchão de água para mim, irmãos. De Maceió. Não tinha esse colchão de água. E essa pessoa fez contato com São Paulo. E quando eu pensei que não. Chegou um colchão de água para mim lá. Aleluia. Num lugar tão difícil. Eu disse. Meu Deus. Chegou um colchão de água. Aleluia. E daí a pouco, irmãos. Deus usou aquele maçom. Aquela pessoa que era maçom. E sabe o que aconteceu? Ele comprou um colchão escária e mandou lá para a minha casa. Aleluia. E aí eu já fiquei no meu colchãozinho. Estava tudo bem. E daí a pouco, irmãos. Chegava as bênçãos. E um chegava com feira. Outro chegava com remédio. Outro chegava com uma coisa. Outro chegava com outro. Irmãos. Deus supliu a necessidade de uma forma tremenda. Aleluia. Para mim não faltou nada, irmãos. Nada, nada, nada mesmo. Eu comia até do bom e do melhor. Aleluia. Aí, irmãos. Quando estava passando tudo aquilo ali. Eu disse. Meu Deus. Mas eu ainda estou doente. Aquela drenagem que o médico tinha feito. A borrachinha já estava saindo. E se a borrachinha saísse, iria fechar. E se fechasse, ia ficar com a secreção toda dentro. Porque a secreção estava meia dura. Entendeu? Eu tinha que tomar um remédio para soltar aquela secreção. Quando foi uma certa noite, irmãos. Eu tive um sonho. Eu vi um homem, um doutor muito bonito. Um doutor todo de branco, alto. Aquele doutor com uma doutora também. Uma moça toda de branco. Me colocaram em uma maca. Lá no hospital não tinha essa maca. Dessa altura. Dessa altura a maca, irmãos. Aí eu fiquei naquela maca. Aquele doutor olhou assim. Botou as mãos na minha enfermidade assim. E falou assim. Isso aqui vai ficar como uma plástica. Aquele doutor não falou comigo. Nem sequer olhou para mim. Só fez falar isso para outra enfermeira que estava do lado. Aí sumiu. Quando foi no dia seguinte, irmãos. Quando eu olhei. Minha mãe foi me dar banho. Quando eu olhei, irmãos. A secreção parecia que eu tinha tomado um remédio para soltar aquela secreção. A secreção estava soltando, soltando, soltando. E eu disse. Meu, ai, vem ver, mãe, vem ver. E a minha mãe, filha, deixa soltar. E a secreção estava soltando, irmãos. Aí quando foi com três dias, irmãos. Com três dias o Espírito Santo chegou para mim e falou. Você está curada do câncer. Aleluia. Você não está mais doente. Aleluia. E eu disse. Meu Deus, eu não estou mais doente. Eu procurei enfermidade no meu corpo. Eu não achei mais. Os meus ossos já estavam tendo vigor. Já estavam tendo força. Aleluia. E o Espírito Santo falou bem claro no meu ouvido. Eu disse. Mãe, eu estou curada do câncer. Aleluia. E a minha mãe disse. Filha, você está curada do câncer. Aleluia. Então, depois daquilo ali, eu disse. Bom, eu vou tirar uma prova. Sabe se eu estou curada mesmo. Eu gostava muito de feijoada. Era o meu prato preferido. E todo o tempo que eu estava com aquela enfermidade, eu não podia comer. Eu disse. Mãe, faz uma feijoada para mim que eu vou comer. Porque se eu estiver boa, não vai acontecer nada. Agora, se eu estiver doente, pode preparar outro carro aí para me levar para o hospital. Aí, tudo bem. Aí, minha mãe fez. Aí, eu comi, irmãos. Comi a feijoada. Comi. E comecei a esperar. Esperei, esperei, esperei. Estou esperando até hoje, irmãos. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. O Senhor, naquele dia, me falou que Ele tinha me curado. Aleluia. E é por isso que hoje eu estou aqui. Porque o Senhor me curou. Aleluia. Aí, depois de tudo, eu estava curada. Estava feliz. Eu supli na necessidade. E o tempo passando. Aí, de repente, irmãos, surgiu um moço lá procurando uma casa para alugar. E a minha mãe tinha uma casinha pequenininha do lado. Foi uma casa que eu tinha feito quando eu era solteira. E aquela casa estava para alugar. E a minha mãe conversou com esse moço e acertaram para alugar aquela casa. Eu tinha tido uma visão com esse moço. Eu disse, essa visão não via a face dele. Só via as costas dele. Justamente. Do mesmo jeito que a visão aconteceu. No dia que eu conheci esse moço, irmãos, faltou energia. Era noite. Faltou energia. Eu não vi ele. Então, mas depois eu conheci ele. Tudo era para acontecer conforme a revelação. Aí, a gente se conhecemos. Ele estava namorando. Já faltava mais ou menos uma semana, duas semanas assim para noivar. Então, eu já estava perto do casamento também. Aí, aquele moço chegou, conversou com a minha mãe, acertaram para alugar a casa. Minha mãe deu um bom período. E esperaram para alugar a casa. Aí, tudo bem. Aí, de repente, alugou a casa. Aí, aquele moço foi morar lá. Aquele moço começou a me ensinar de novo. Começou a me ensinar mais da Bíblia. Coisa que eu não conhecia da Bíblia. Assim, as obras de Deus, milagre de Deus. E ali começou aquele estudo, aquela coisa, tudo bem. De repente, irmãos, eu tive outra visão com esse moço. Aí, eu até pensei que era coisa da minha carne. Aí, tudo bem. Nessa visão, ele me pedia em namoro. Eu disse, meu Deus, não é de Deus. Eu devo estar pensando coisa da minha carne. Ah, Jesus, logo agora, isso não pode. Aí, tudo bem. Aí, passou. Quando foi, irmãos, depois de um bom tempo, do mesmo jeito que eu tive o sonho, não aconteceu. A gente estava lendo a Bíblia e ele escreveu num papelzinho. Irmã Luciana, a senhora aceita namorar comigo em nome de Jesus? Ai, meu Deus do céu. Eu disse, agora não é mais sonho, não. Agora não é mais sonho, agora já é verdade. Jesus tem misericórdia em mim. Eu disse, olha, irmã Luciana, a senhora não precisa me dar resposta. A gente vai morar e deixa Deus trabalhar. Eu disse, tá bom. Aí, ele foi pra casa e nós começamos a morar. Irmãos, nessa oração, pra confirmação do que Deus estava fazendo, sabe o que aconteceu? Um dia de sexta-feira, mais sete horas da noite, eu vi um anjo no meu quarto, um anjo muito lindo. Um anjo com as asas bem grandonas, irmãos, que não tinha nem fim àquelas asas de tão linda que era. Aleluia. Irmão, aquele anjo era tão lindo, mas tão lindo que não dá nem pra explicar a beleza dele. Aí, eu vi aquele anjo assim, quando eu me virei assim pra falar com ele, ele sumiu. Sumiu. Aí, eu disse, olha, aí quando foi no dia seguinte, 5 horas da manhã, minha mãe ia pra oração do culto matutino. Aí, minha mãe foi pra igreja. Aí, eu fui fazer o meu serviço. E quando eu fui fazer o meu serviço, irmãos, sabe o que foi que o anjo veio trazer pra mim? Um útero novo. Aleluia. O anjo veio fazer o que Deus mandou, me dar um útero novo. Aleluia. O médico pode tirar, mas colocar não, mas Jeová pode. Aleluia. Jeová pode dar de novo. Aleluia. Então, irmãos, eu pensei assim, meu Deus, eu vou fazer uma surpresa pra minha mãe. Eu tenho que fazer uma surpresa pra minha mãe. Aí, quando a minha mãe veio chegando, eu disse, fica calado que eu vou dizer pra ela. Ai, irmãos. Quando a minha mãe botou a cabeça no meu quarto, ela olhou assim pra mim e disse, é, filha. Jesus te deu um útero, não foi? Ai, meu Deus, eu disse, eu disse, não acredito. Mãe, quem disse isso pra senhora? Ela disse, filha, eu estava na casa do dono que lhe deu um útero. Aleluia. E ele me falou que ele ia te dar um útero. Aleluia. Eu disse, mãe, não pode ser. Irmãos, foi confirmação de Deus naquele dia. Aleluia. Eu me maravilhei com aquilo. E eu vi que ali era uma confirmação de Deus. Eu disse, meu Deus, justo agora que eu estou orando sobre o meu casamento, meu namoro, sei lá, o Senhor me dá um útero, só pode ser confirmação. Aleluia. Aí, irmãos, tudo bem. Aí a gente começou a me namorar. Ele estava noivo, nós começamos a me namorar. De repente, eu olhei pro céu e o Senhor disse, Deus, se aquele moço tiver que ser o meu esposo, tiver que ser mesmo o meu, que o Senhor mandou pra mim, Jesus. Que a noiva dele acaba o noivado, não ele. Porque se ele acabar, eu não aceito. Irmãos, parecia que eu estava mandando ela entregar a lença pra ele. Quando ele chegou na casa dela, ela já estava com a lença guardadinha. Só fez dizer assim, aí, irmã Daniel, nosso amor, nosso noivado acabou, porque Jesus mandou eu terminar. Meu Deus do céu, desmoquei. Aí, quando ele chegou, ele disse, a minha, a minha, a minha, fulana terminou o noivado. Disse, não, não pode ser. Não, não pode ser, isso não está acontecendo. Ele falou, é? Eu disse, tá bom. Aí, nós começamos a namorar. Aí, irmãos, começou a surgir as lutas nas nossas vidas. Porque o que é de Deus tem que ter prova, irmãos. Tem que ser provado, porque o inimigo não aceita as coisas de Deus, irmãos. E ele sempre quer desfazer a obra de Deus. Aleluia. E por isso que nós fomos provados. Irmão, nós passamos muita prova. Ele foi expulso de casa. Foi terrível, irmãos. Ele chorava de um lado, eu chorava do outro. Minha família toda contra. Além do mais, alguns irmãos também contra. Eu até entendi por que eles estavam contra. Porque eles tinham medo de eu ir para as mãos de uma pessoa que depois fosse se arrepender. Entendeu? E fosse me desprezar. Pela minha situação. Entendeu? Mas como Deus faz, irmãos? Deus fez... Nós passamos naquela luta, irmãos. Como soldado com duas espadas na mão. Lutando do lado, lutando do outro. Aleluia. Então, irmãos, o diabo não conseguia tirar a gente. Por mais que ele fez, mas ele não conseguiu desunir. Foi a nossa vitória, irmãos. Quando foi... Aí eu me batizei nas águas. Me batizei nas águas. Noivamos. Deus confirmou o noivado. Justo no dia do noivado. Foi maravilhoso, irmãos. Quando foi no dia do casamento, irmãos. Na semana do casamento, nós não tínhamos nada. Mas nada mesmo. Não tinha casa. Não tinha lugar para casamento. Não tinha vestido de noiva. Não tinha nada. Não tinha palatão. Não tinha nada. Mas, irmãos, Deus é tremendo. Nessa mesma semana, irmãos. As pessoas até não crentes. As pessoas até não crentes. Uns chegavam com salgados. Outros com os doces. Outros com refrigerante. Outros com uma coisa. Outros com outra, irmãos. Eu sei que Deus estava abrindo as portas assim tremendo, irmãos. Quando eu pensei que não, já tinha quase tudo no meu casamento. Só estava faltando a cadeira para me casar. Porque eu estava numa cama. Não tinha cadeira de roda. Não sabia quem tinha. Faltava uma cadeira para eu me casar. Faltava casa para eu morar. E faltava um lugar para eu me casar. Porque eu não podia casar na igreja. Aí, tudo bem. Irmãos. Quando foi no penúltimo dia do casamento, meu esposo foi num colégio que só... Ele só alugava. Lá no colégio só alugava para essas coisas. Mas o meu esposo foi lá. Chegou lá no colégio e disse... Moça senhora, por quanto é o aluguel desse colégio aqui para fazer uma recepção? Ela olhou assim para ele. Não sei o que ela viu nele. Eu sei que ela viu o Espírito de Deus. Aleluia. Ela olhou assim para ele e disse... Para que é? Isso é para o meu casamento. Aí ela olhou assim para ele e disse... É casamento de crente, é? Aí ele falou é. Aí ela disse... Não precisa você me pagar nada não. Toma aí a chave. Pode ficar com o lugar para você casar aí. Pode casar, fazer a recepção que você quiser. Depois você me dá a chave. Irmãos, foi tremendo. Ele chegou lá em casa sem dinheiro e com a chave do colégio. Eu olhei assim... Ai meu Deus, não pode ser Jesus. Eu fiquei só Jesus mesmo. Quando foi no outro dia, irmãos... Faltava a cadeira e a casa. Quando foi no dia do casamento, no dia mesmo. Pela manhã ele saiu. Foi na casa da mãe dele. Chegou na casa da mãe dele. Isso antes Deus já tinha provido tudo. Vestido, terno, tudo, irmão. Tremendo mesmo. Aí quando foi nesse dia, irmãos, ele foi na casa da mãe dele. Quando ele chegou na casa da mãe dele. Aí o irmão dele falou assim... Daniel, por que você não vai na casa do tio Pedro? Está com dois meses que Deus levantou ele da cadeira de roda. Ele está andando. Por que você não vai ver se ele dá a cadeira para a sua esposa casar? Aí ele disse... Sim, é mesmo, eu vou lá. Aí ele foi lá. Mas irmão, quando ele chegou lá, não foi nem necessário ele abrir a boca. Oxe, quando ele chegou lá, o tio dele só veio dizer... Daniel, teu casamento não é hoje. Aí ele falou... É. Vem cá, tua esposa vai casar em quê? Aí ele olhou assim e disse... Deus proverá. Já, pai, Deus já proveu. Leva aí essa cadeira para tua esposa casar. Aleluia, irmãos. Então, irmãos, era a única pessoa que podia nos emprestar. Mas o tempo que eu estava orando, ele estava na cadeira, irmãos. Mas naquele tempo também Deus levantou ele porque sabia que eu precisava daquela cadeira. Aleluia. Então, quando foi no dia, a cadeira já estava lá me esperando. Aleluia. Então, depois, ele foi andando e disse... Não, vou deixar a cadeira aí que eu vou logo no meu trabalho. Resolveu um negócio do Zé, fizeram com o menino e falou que ia me dar. Irmão, quando ele chegou lá no trabalho dele... Aí um colega do trabalho dele falou assim... Ô, Daniel, tu não vai casar hoje? Ele falou, vou. Você vem cá. Tu vai casar e tu vai morar onde? Tu não tem casa. Não tem dinheiro. Nós ainda não recebemos. Tu vai fazer o quê? Vai morar com a tua mãe e a tua sogra, é? Ele falou... Deus proverá. Ele disse... Deus proverá mesmo, viu? Tamo aí a chave da casa. Vai morar. Depois nós acertamos o aluguel da casa. A casa é lá em tal canto, tal canto, tal canto. Irmãos. Olha, irmãos, foi tremendo. Ele chegou com a cadeira e chegou com a chave da casa. Sem nenhum tostou no bolso, irmãos. Mas com a fé em Jesus, irmãos. Aleluia. A nossa fé remove montanhas. Aleluia. É por isso que Deus disse... Operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Pode estar difícil como foi, irmãos. Mas você tem que crer. Tem que crer. Tem que crer até o fim, irmãos. Não desistir de crer, irmãos. Você tem que crer. Aí, quando chegar no finalzinho, na última hora, dizer... Meu Deus, agora não tem mais jeito. Tem, irmãos. A sua fé vai mover montanhas. Aleluia. Então, irmãos. E quando chegou na hora do casamento? Chegou na hora do casamento, irmãos. Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que não foi eu que entrei naquele lugar primeiro, não. Lá estavam os enfermeiros daquele hospital. Estavam as pessoas vizinhas que não eram cristãs. Estava tanta gente, irmãos. Mas quando eu entrei naquele casamento, irmãos, que Jesus entrou na frente. Mas, irmãos, foi um pentecoste tão grande, irmãos. Mas um pentecoste que aquele colégio nunca tinha visto. Aleluia. Eu acho que o piso dele ficou todo arrebentado. Porque foi um pentecoste muito grande, irmãos. O Senhor se fez presente naquele lugar. Aleluia. Até as pessoas que não eram cristãs estavam chorando e falando. Eu nunca vi coisa tão linda como essa. Aleluia. A glória de Deus foi manifestada, irmãos, naquele lugar. Aleluia. E assim foi, irmãos. No dia seguinte, eu fui morar na minha casa. Fiquei triste no primeiro dia. Eu disse, meu Deus. O que eu fiz na minha vida? Eu casei. Eu estou casada. Eu tenho um esposo para tomar conta. Eu tenho uma casa para tomar conta. E nem o meu braço direito eu não levanto, Jesus. Não consigo andar. Não sei nem andar de carro de mão. Quanto mais nessa cadeira de roda. Aí o meu esposo disse, neguinho, não fica triste. Eu vou lhe ensinar devagarzinho. Aí ele começou a me ensinar. Começou a me ensinar, irmãos. Quando foi depois, irmão, com um bom tempo. Sabe o que eu estava fazendo, irmão? Eu estava cozinhando. Eu estava lavando. Eu estava cuidando da minha casa. Aleluia. Eu estava fazendo tudo, irmãos, dentro de casa. Sabe por quê? Porque Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Aleluia. O nosso Deus é tremendo, irmãos. Ele me deu a força que eu não tinha. Ele me deu a coragem que eu não tinha. Aleluia. E ele começou a me ensinar e eu comecei a aprender, irmãos. Comecei a fazer minhas coisas. Aí quando foi, depois de um bom tempo, aí eu disse assim, não sei se não era umas seis horas da tarde, meu esposo ia trabalhar, ele chegava às sete horas. Aí eu estava assim, olhei para a minha casa. A única coisa que eu não fazia era varrer a casa e forrar a minha cama. Olhei assim, a minha casa estava toda suja. Aí eu olhei assim e disse, meu Deus, eu queria tanto poder, pelo menos varrer a minha casa. Eu só falei assim, irmão, só estava eu dentro de casa. Mas de repente eu ouvi uma voz que falou tão clara no meu ouvido e falou assim, você pode. Aí eu disse, o quê? Quem está falando comigo? Eu queria só varrer a minha casa. Você pode. Nem deixava eu terminar de falar. Você pode, você pode, você pode. Aquela certeza, irmãos. Aí eu disse, meu Deus, eu acho que eu posso. Eu posso. Aí a voz só falava, você pode. Eu disse, eu posso. Aí eu peguei e disse, meu Deus, eu posso. Aí eu travei a cadeira de roda, irmãos. Aí comecei a me levantar devagarzinho, devagarzinho, irmãos. Quando eu pensei que não, irmãos, eu estava em pé, varrendo a minha casa. Aleluia. Eu disse, meu Deus, eu estou em pé, Jesus. Antes eu nem podia fazer isso. Eu caía porque minhas pernas não podiam com o corpo e agora eu estou em pé. Aleluia. Aí eu cheguei assim, eu disse, ai meu Deus, que alegria. Comecei a varrer a minha casa. Aí depois eu falei assim, bom, varrendo a minha casa eu já estou. Mas eu ainda estou segurando na cadeira e na vassoura. Mas eu quero ver se eu posso dar pelo menos dois passinhos sem me segurar em nada. Aí quando eu falei assim, irmãos, a voz continuou falando. Você pode. Você pode. Você pode. Você pode. E a voz só saia ali de perto de mim. Aí eu disse, meu Deus, eu posso. Eu posso. Eu posso. Aí eu disse, eu posso. Aí eu botei a vassoura de um lado, botei a cadeira do outro. Aí eu comecei a dar um passo, dar outro passo, dar outro passo. Quando eu olhei, eu estava lá na frente, irmãos. Andando sozinha. Aleluia. Eu fiquei tão feliz com aquilo. Diz, meu Deus, eu estou andando sozinha. Fiquei tão feliz. Aí eu disse, eu vou fazer surpresa para o meu esposo. Que surpresa. Quando eu olho, meu esposo está do lado de fora olhando para mim sorrindo, de braço cruzado. Aleluia. Ele olhou para mim e falou assim, neguinha, você está andando. Eu falei, eu estou andando, eu estou andando. Ele disse, glória a Deus, aleluia. E foi aquela felicidade. Aleluia, irmãos. Naquele dia, irmãos, Deus me levantou da cadeira de roda. Aleluia. Depois de sair, irmãos. Depois de tudo isso aí, eu recebi uma notícia também muito boa, irmão. Muito maravilhosa. Salva a notícia, irmão. Que o doutor que tirou o meu útero, aceitou Jesus como salvador. Aleluia, irmão. Fiquei tão feliz com isso. Diz, meu Deus, aquele doutor aceitou Jesus. Aquele doutor que nem queria saber o que era Jesus. E ele estava lá com a Bíblia na mão aceitando Jesus. A minha mãe falou isso. Eu fiquei tão alegre, irmãos. Tão alegre. E graças a Deus, irmão, foi isso que Deus fez na minha vida. Então, depois Deus me revelou. Nova Iguaçu. Me trouxe em espírito. Até Nova Iguaçu. E disse que eu vinha pra aqui, pra Nova Iguaçu. Que Deus ia me trazer pra aqui. Aí, quando eu acordei falando Nova Iguaçu. Nova Iguaçu não sabia onde era. Meu esposo começou a procurar. Onde é esse lugar, meu Deus? Onde é? Achou no disco da Shirley. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Esse neguinho, tu não acredita. Nova Iguaçu é Rio de Janeiro, neguinho. Eu disse, o quê? Nós vai pra lá, hein? Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Aí, Deus falou pra nós. Não vende nada. É pra dar tudo. Da sala, do quarto à cozinha. Nós vemos, irmão. Nós vemos do ferro elétrico à garrafa térmica. Nós vemos tudo, irmão. Só chegamos aqui com a roupa, com os documentos e com Jesus. Aleluia. Então, irmão. Quando a gente chegou aqui na rodoviária de Nova Iguaçu. Não tinha ninguém por nós. Não conhecíamos ninguém. Na rodoviária do Rio, perdão. Então, irmão. Chegamos naquela rodoviária tão grande. A gente tão perdida, a gente. Aí, meu esposo falou. Senhor, nós já estamos aqui, Senhor. E agora? Aí, o Senhor falou pra ele. Eu não te mandei. Ele foi pra Nova Iguaçu. Pega o ônibus e vai pra Nova Iguaçu, rapaz. Meu esposo pegou o ônibus, me pegou e vamos pra Nova Iguaçu. Nós fomos pra Nova Iguaçu. Chegamos em Nova Iguaçu, irmãos. Aí, Deus proveu uma coisa que Ele tinha me revelado. Ele tinha me revelado o nome Melquisedeque. E eu não sabia que nome era aquele. Que significado tinha aquele nome. Mas, quando eu cheguei em Nova Iguaçu, irmãos. A primeira pessoa que eu conheci foi a esposa do Melquisedeque. Aleluia. E através deles, irmãos. Deus começou a trabalhar nas nossas vidas. Aleluia. Hoje, irmãos. Na minha casa. Como os irmãos já ouviram o meu esposo nesse testemunho. Tem coisa que nós não tínhamos. Tem mais do que nós tínhamos. E melhores do que a que tínhamos. Aleluia. É tremendo, irmãos. Hoje eu digo. Ai, meu Deus. Não acredito que eu tenho isso. Ai, Jesus. Eu não tenho isso. Irmãos, é tremendo. Nosso Deus é tremendo, irmãos. Quando Deus manda a gente fazer uma coisa. Nós temos que fazer crendo. É crendo. E sem temer a nada. Sem temer a nada. Porque Deus fala. Operando ele. Que 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 Ele tem. Que que? Que que? E como você não? Que que é isso? Que que? Eu acho.